Atuando com o jogador a mais desde a expulsão de Abdul Samed, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Paris Saint-Germain venceu o Lens por 3 a 1 neste sábado, no Parque des Princes com gols de Mbappé, Vitinha e Messi, no principal jogo da 31ª rodada do campeonato francês, entre os dois primeiros colocados na tabela. A vitória, a oito partidas do fim, deixou o time de Paris com nove pontos de vantagem sobre o próprio Lens, que ainda pode perder a vice-liderança para o Olímpique de Marsella no domingo, veja a tabela completa do francês. Expulsão muda o primeiro tempo. A expulsão de Abdul Samed, justa por sinal, por um pisão no tornozelo de Akimi, aos 18 minutos, transformou um primeiro tempo que começou com o controle do Lens e acabou com um passeio do PSG. Com um a mais, o time da casa abriu o placar aos 30, enxuta cruzado de Mbappé após triangulação com Messi e Vitinha. O português fez o segundo aos 36, com um bonito chute da meia-lua. O terceiro, aos 39, foi o mais bonito. Mbappé recebeu de Messi e devolveu de calcanhar para o argentino chutar cruzado na saída do goleiro samba. Lens desconta no segundo tempo. Mesmo em situação difícil, o Lens não deixou de tentar agredir o PSG no segundo tempo. Um pênalti infantil. Fabian Ruiz cabeceou a bola em seu próprio braço, permitiu ao polonês Frankowski marcar para os visitantes, aos 14 do segundo tempo. Seguidos lançamentos perigosos de Openda expuseram as fragilidades do PSG, mas não foram suficiente para mudar o placar.